Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Separei alguns itens aqui bem legais pra mostrar pra vocês hoje São lotes de reposição, bastante coisa legal, espero que vocês gostem Não esqueçam de entrar nos nossos grupos do WhatsApp, o link vai estar aqui embaixo Por esses dias tá tendo queima de estoque lá Então todo o material que sobrou, às vezes dois, três vazios, a gente tá mandando embora com descontão Planta que tá até pela metade do preço Então não esquece de entrar lá no grupo pra poder conferir tudo, tá? O link vai estar aqui embaixo, é o link do grupo do WhatsApp Lembrando que a gente não faz vendas pelo WhatsApp Mas é um canal de comunicação pra gente poder mostrar pra vocês as novidades ou lançar promoções, tá bom? Primeiro link aqui embaixo Vamos lá gente, primeira plantinha de hoje aí Veio muito legal, é a Dendrobium crisotoxum variedade suavíssimo Olha aí gente que linda Veio bem bonita, veio maior até do que o lote anterior É planta pré-adulta A crisotoxum é uma planta comum, mas essa variedade suavíssima é diferenciada porque ela tem essa cor amarelo mais clara Planta pré-adulta, pronta pra florescer cerca de 12 a 18 meses E é uma planta muito perfumada quando tá em floração, tá? Muito legal essa plantinha pra ter na coleção Gosta de pouca umidade e bastante luminosidade, tá? Outra planta aqui gente, é o Dendrobium trigonopus Gente, planta de porte pequeno né, igual a Dendrobium agregatum Essa daqui também já é pré-adulta Planta rara entrando aí no catálogo Gente, muito legal a floração, vou deixar aí na tela Pra você que gosta de mini-orquídea ou não tem muito espaço, é uma ótima opção Porque é uma planta que não vai crescer, não vai ficar grandona Ela só vai aumentando de bulbos né, vai encorpando só Novidade também no catálogo, Dendrobium trigonopus, tá? Mesma coisa que a anterior Bastante luminosidade e não gosta de excesso de água, tá bom? Excesso de água é prejudicial pra ela, tá bom? Próxima planta aqui gente, é a Dendrobium bensonii, olha aí Essa daqui também é pré-adulta, já é uma planta de porte maior Novidade no catálogo também, tá? Veio agora esses dias aí Planta muito legal, floração lindíssima Mais uma planta rara entrando aí no catálogo, tá? Dendrobium bensonii Outra aqui gente, que veio esses dias, tá? Essa daqui é a Dendrobium ametistoglossum, tá? Não é uma planta tão rara É uma Dendrobium que vai demorar mais ou menos uns dois anos pra florescer De porte muito grande, ela fica bem autona mesmo Pode chegar aí com bulbos de 50 centímetros, tá? Fica bem grandona O legal dessa planta é que ela floresce com vários cachos de flores simultâneos, tá? Vários e vários cachos Planta muito bacana pra quem gosta de planta de porte grande E ela é tão apreciada quanto a Dendrobium tirsiflorum Pelo fato de produzir aí bulbos grandes, vários cachos Então tá aí Dendrobium ametistoglossum entrando no catálogo também Aqui gente, vamos sair um pouquinho do Dendrobium Vamos falar de Ancelia africana Olha isso, a planta é muito bonita a floração Uma planta que gosta de pouca umidade Muita, muita luminosidade Vou deixar a foto da floração dela aí na tela É mais uma planta que fica com um tamanho muito grande também Você que gosta de plantona grandona Essa daqui é novidade no catálogo Chegou aí nos últimos dias E já tá acabando, tá? Só restaram três vasinhos de Ancelia africana, tá? Planta diferente que não costuma vir Acho que é a segunda vez na história da loja que tá vindo Ancelia africana, tá? E aqui gente, nós temos aqui o Dendrobium partenium Vou deixar foto da floração aí Mais uma Dendrobium rara, tá? Essa daqui não é das grandonas, é uma planta de porte médio Planta gosta de bastante iluminação Não gosta de excesso de água, tá? Mais uma Dendrobium rara entrando aí no catálogo Vocês estão vendo aí na tela a foto da floração dela Lembrando pessoal, que todo mundo que faz pedido lá no site Fez pedido lá, você já ganha um brinde Geralmente material de cultivo Placa de D, porta adubo, esse tipo de material E se o pagamento for no Pix Você já ganha uma orquídea A escolha da loja de brinde, tá? Então aproveite a promoção da chuva de brindes lá Gente, ó Plantinha que chegou agora Esses dias um novo lote, ó Falenópsis vermelha O pessoal ficou doido atrás da adulta A adulta já esgotou Mas tem ainda muda pequena dela R$29,90 São plantas para vir primeira floração em cerca de 18 meses É uma planta que vai bem em ambiente interno Que é uma condição bem interessante São poucas as orquídeas que vão bem em ambiente interno Então tá aí para vocês Falenópsis vermelha, tá? Ela gosta já de um substrato mais úmido Uma umidade constante ali Só que sem encharcar Não pode tomar sol direto, tá? E um detalhezinho é Quando ela cresce Aqui ela costuma juntar água Tem que tomar cuidado Não pode deixar a água juntar aqui Nesse miolinho Porque senão ela pode apodrecer Feito isso daí Só alegria Para cultivar Tá aí a foto da floração Plantinha muito bacana Entrando no catálogo, tá gente? Eu vou colocar para vocês aqui Dois itens que são da queima de estoque O pessoal do WhatsApp já viu isso daí Já há alguns dias atrás Então se restou O link vai estar aqui embaixo Para vocês aproveitarem Por isso que eu estou falando Entra lá nos grupinhos Que sempre que tem queima de estoque A gente já fotografa E já manda lá para o pessoal Olha só o que está tendo aqui Teve aliás Na queima de estoque Na data que eu estou gravando O pessoal do WhatsApp já recebeu Porque no caso eu estou gravando Na manhã do dia 30 Esse vídeo Lélia Perrine Tá gente? Com 50% de desconto Vou deixar a foto da floração aí O pessoal do WhatsApp já está recebendo Na manhã do dia 30 Essa promoção E Catilé Chileriana Que vocês pediram muito, gente Vieram 12 vasos dela Tudo planta pré-adulta Chileriana não é planta de porte alto Também em promoção Vou deixar o preço aí na tela Pode ser que o pessoal do YouTube Quando for ver Já não esteja mais disponível As plantas As chilerianas estão muito bonitas A Perrine é planta com avaria Agora a chileriana Estou muito bem cultivadinha Está vendo? Tudo plantinha Muito, muito legal Então aproveitem E entra lá no grupinho Para vocês conferirem Então vou deixar o link Dessas duas promoções Aqui embaixo Caso ainda tenha alguma Vocês podem entrar lá E fazer as compras E ainda está valendo A promoção da Cataceto Negra Essa daqui é a Cataceto Negra A Fred Clark É a After Dark Ela está R$39,90 Sem a muda pequenininha Bem saudável Bem enraizadinha E se no pedido seu Tiver essa planta aqui Uma é R$39,90 Se fez o pagamento Por Pix Dessa planta Você recebe duas Então aquela muda De brinde Do Pix É substituída Por mais uma Cataceto Negra Tá bom? Então aproveita aí As plantas estão Todas saudáveis Todas bem cultivadinhas Isso daqui é uma promoção Que vai sair do ar E não vai voltar mais Porque da onde veio Essas plantinhas aqui Provavelmente não vem mais Tá vendo? Tá tudo bem cultivadinha Já está Quase que metade da bandeja Já foi embora Tá vendo? Está tudo já escolhidinho Então aproveite A promoção aí Para você garantir Duas Cataceto Negra Num tiro só Certo gente? Pessoal Não esqueçam de Entrar no nosso segundo canal Nós temos um outro canal Onde a gente trata De assuntos de bastidores Quem quiser conhecer mais Escreve aqui embaixo Quero conhecer o segundo canal Tá bom? E é isso aí gente Queria agradecer O carinho de todos vocês Forte abraço E até mais